Muito bem, oi gente Bom, o que está acontecendo? Hoje eu vou tirar o meu passaporte Quer dizer, vou renovar o passaporte E eu tenho que tirar outra foto 3x4 Então, fazer uma maquiagenzinha legal E eu não sei o que eu vou fazer, né? Porque eu sei que tem café séria E muito bem, eu fui hoje pra escola sem maquiagem Só com um rimeuzinho Eu vou agora lavar o rosto e fazer uma maquiagenzinha simples, né? Porque maquiagem muito exagerada em foto 3x4 não dá certo Não fica legal, então vamos lá Voltei, limpei o rosto, lavei o rosto com sabonete mesmo pra pele Porque eu tive que lavar, porque eu acabei de voltar da escola Então, a verdade é que tirar foto 3x4 já é uma coisa bem chata Ainda sem maquiagem vai ficar bem pior Então, vou usar um pouquinho de maquiagem Porque também, olha o tamanho disso aqui Não é legal, olha isso aqui, Jesus Bom, eu vou usar uma base Essa base aqui é a Matchmaster da MAC Tipo, olha a diferença da coisa, né? Das coisas Vocês sabem que eu gosto de colocar aqui Bom, base eu concentro principalmente na testa E aqui Olha, não dá pra ver As pessoas falam que eu passo pouca base Mas é verdade, gente Eu passo muito pouca base Por causa que essa base, ela tem a cobertura de média pesada E se eu passo muito Fica muito nítido Tipo, na câmera A câmera vai falar Nossa, tá uma camada super fina Mas pessoalmente, gente Fica uma grossura, sabe? Então, por isso que eu passo pouco Então, não me julguem, gente Por favor Ai, gente Aqui tá um pouquinho marronzinho Mas eu não queria passar corretivo, sabe? Decidi não passar corretivo Agora eu vou pro pó Porque como tem flash e tal E eu vou pegar metrô Eu vou ter que andar E vai ser O Aue Então, segurar o A base, assim Ah, é o Da MAC É o Mineralize Skin Finish Preencher a sobrancelha Muito importante para Uma coisa muito importante, assim Pra mim É preencher a sobrancelha Porque a minha sobrancelha, gente É um problema Na minha vida Ela é muito falhada, gente Vocês não estão entendendo Agora eu vou pentear Para tirar o excesso Tá vendo como fica Muito diferente Quando eu estou com E quando eu estou sem E, tipo, meu cabelo É bem escuro, então Olha Eu não uso contorno Mas seria muito legal Se eu passasse contorno Pra quem vai tirar foto, assim Passar contorno Pra realçar, né? Fica muito melhor Mas eu não vou passar Porque eu não uso contornos Eu só vou passar o blush mesmo Que eu acho muito legal Passar blush Pra tirar foto Ele também marca Pra quem não gosta também de Contorno De contornar o rosto Ai! Eu estou batendo aqui Blush ajuda também, viu? Bom, eu vou passar Esse tonzinho aqui de marrom Da Naked 2 Só pra fazer uns brilhinhos Não que dê muita diferença Na foto, mas Tá vendo? Não deu diferença Agora eu vou pegar Esse pretinho Também da paletinha Eu vou fazer Tipo um delineado Sabe? Sim, tá bom? Será? Não sei Nossa, tá muito bom Sério Gostei Ah, claro O iluminador Aqui, né? Ah, já sei Esse iluminadorzinho Aqui Da Victoria's Secret É muito bom Porque ele é muito forte Bom Vou passar um pouquinho Muito pouquinho Porque ele é forte Gente E também Sabe onde eu vou passar? Aqui Eu acho que eu vou passar Ah, é Verdade Aqui em cima Vocês estão percebendo que Eu assim Com Programar vídeo É uma coisa Que não existe Pra mim, né? Tipo Ah, tal dia eu vou fazer Vídeo tal Não Nem maquiagem Eu preparo Vai junto com vocês Fazendo Pois é Eu sou assim Todos os meus vídeos De maquiagem Eu nunca planejei Tipo Ah, vou fazer Essa maquiagem Não Tipo Eu me maquio E vai o título E o que saiu Saiu Sempre assim Sempre Sempre Vou passar agora Nossa Eu tô descabelada Vou passar agora O rímel Esse aqui Da L'Oreal Fiz um post lá no blog Gente, muito legal De três rímeles que eu ganhei Gente, eu amei Esse aqui é da L'Oreal E ele Alonga, gente Os cílios E muito Eu já tô com o rímel O colossal Que eu usei hoje de manhã Pra ir pra escola Então Vamos lá E de batom Uma coisa que eu estou gostando De usar muito É o batom vermelho Ele é da Contém um grama E ele é edição limitada Então não existe mais Porque eu comprei Faz uns dois anos Pois é Então Eu não passo tudo Assim Eu passo um pouquinho E vou espalhando com o dedo Eu sempre fiz isso Eu não sei passar direto Sabe Não sei porquê Por baixo Eu tô com uma blusinha Super bonitinha Que é de gatinho É da loja M E eu tô com um cachecol Que eu provavelmente Vou tirar na hora da foto Pra não ficar feio Tô com um brinquinho De argolinha Nada muito Tchã E é Vai ser esse Assim Tirar a foto Assim Eu nem sei Como que eu vou Não Tem que ficar séria Não tem pose Não tem essa de pose É Vai Vai assim Bom Eu vou mostrar a foto Pra vocês Se ficar pronta Assim na hora Eu não faço ideia Como esses negócios Funcionam E é isso gente Olha aqui os hamsters Eles estão aqui As gaiolinhas deles Olha Observem Aqui do lado Gente é isso Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Eu sei que não ficou Uma coisa muito legal Mas sei lá Tá chegando o final do ano Vai que você tá fazendo Correndo com papelada Pra ir viajar Tirar passaporte E aí vai ter que tirar foto 3x4 Então Qualquer coisa Eu não sei Vocês podem usar essa maquiagem Pra sair por aí Sim Espero que tenham gostado Um beijão Fica com Deus E até o próximo vídeo Beijo Daí o que que tu pensa Você pensa que vai ficar Linda Arrasando Porém Foto 3x4 Esse aqui acho que é 3,5x4,5 Sai uma bosta Eu sei que eu não deveria Ter usado essa palavra Mas foi a única palavra Que veio Na minha cabeça Olha que coisa horrorosa Mano Olha isto Não Detalhe Que Olha este cabelinho Tá bem Tá super bem dividido Super Porque assim Não pode mostrar A testa Não Quer dizer Tem que mostrar a testa Então você tem que ficar bem assim Sabe E aí Claro Eu mostrei o brinco Mas tem que tirar também Né Lógico Ih Ih Corrível Bom Mas Olhando a foto Dá pra ver a maquiagem Então já fez uma diferença Né Porque olha Ó A testa Que é o lugar Onde eu tenho mais espinha Não está com espinha Ó Olha os olhos Calma Aqui Tá com a maquiagem Super bonita Né A maquiagem tá legal E tá com o batomzinho Oh yeah A verdade é Que foto 3x4 Nunca vai sair bonita Tá com o batomzinho 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 Obrigado.